1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 53, diz as seguintes palavras. Eis que eu digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos ao som de última trompeta, pois a trompeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é imortal se revista de imortalidade. Cantarei o trompete soarado do Messias de Rando. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Um... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 INMORTALITY THE TRUMPET A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.